Música É um lugar diferente, com a identidade própria, sabe? Salvador vai na batida do mar, do tambor, do peixe que cai na minha rede. Eu nunca soube que existia Santa Baquita. Poxa, por que eu não descobri esse lugar antes? Tem muitas coisas que estão escondidas de uma forma e o soltero paulitano realmente tem que descobrir isso, né? Cadê teu pai? A cama não deu! Música